Pessoal, trabalhar com ecoturismo é bastante sacrificado, mas tem só recompensa. Hoje nós estamos aqui na margem do Rio Iguaçu, desvendando uma cachoeira de um outro ângulo. Eu já conhecia aqui. Olha que beleza. Estamos aqui um pouquinho para baixo das cataratas do Iguaçu. Estou aqui pisando no barranco do Rio Iguaçu. Olha o privilégio. Você cansa, você se esgota, você passa apuro, passa a ver sem medo na trilha, mas tem recompensa. Chegar num lugar como esse aqui, não tem uma recompensa melhor. A natureza é sábio, a natureza é caprichosa, te dá recompensa. Vou deixar um recado. A pessoa que vem aqui, não deixa lixo, não faça fogo, não degrada, proteja, que esse aqui é nosso. Isso aqui faz parte da cachoeira secreta de Foz do Iguaçu. Ou seja, é do meu livro também, As Belezas Escondidas de Foz. Uma dessas aqui é essa. Vai entrar na segunda edição do meu livro. Fico por aqui. Olha que linda. Beleza? É bonita, não é? A natureza dá recompensa. Esse aqui é um presente. Fico por aqui. Eu sou Francisco Amarilha.